No baile de favela putaria tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela tem umbrela tem, tem paredão tem, tem piranha tem Bailão de favela então vem que vem Baile de favela então vem que vem Na baile de favela putaria tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela putaria tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela tem, tem mandela tem, tem mandela tem Bailão de favela então vem que vem Baile de favela então vem que vem Onde vende balinha? Hoje eu vou pegar local pra comer tua porcentagem Bailão de favela então vem que vem que vem Bailão de favela então vem que vem que vem No baile de favela putaria tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela tem, tem paredão tem, tem paredão tem, tem paredão tem, tem piranha tem Bailão de favela então vem que vem Baile de favela então vem que vem No baile de favela putaria tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela tem, tem mandela tem, tem balinha tem No baile de favela tem, tem paredão tem, tem piranha tem Bailão de favela então vem que vem No baile de favela então vem que vem Onde vende balinha? Hoje eu vou pegar local pra comer tua porcentagem No baile de favela então vem que vem que vem No baile de favela então vem que vem que vem